Já aconteceu contigo de no meio de uma reunião você tá falando com um prospect e você começa a ouvir aham, 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 e ele para de prestar atenção no que você tá falando, você perde completamente o interesse dele? Pois é, se isso tá acontecendo com você, esse vídeo é pra você. O que que acontece? A maneira mais fácil da gente conseguir escalar uma operação de vendas, ganhar volume, ganhar performance, é por via de Insight Sales. Também conhecido como vendas internas, eu tenho um vídeo no canal que eu já falei sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição se você quiser ver e entender o que é Insight Sales. Mas qual é o grande problema do Insight Sales? Ele tem dois desafios, o primeiro é que pelo fato de o atendimento ser 100% virtual, você tem uma tendência de perder a atenção da pessoa do outro lado da linha. E o segundo é que ele costuma ter uma taxa de conversão menor, porque você não tá vendo a pessoa pessoalmente, você acaba não criando o mesmo nível de confiança que você tem quando você faz uma reunião presencial. Pô, Tiago, beleza. Esses dois problemas acontecem. Mas por que a gente continua fazendo Insight Sales? Porque é muito mais rentável, custa muito menos. Um vendedor Insight Sales consegue fazer 10 vezes mais reuniões que o mesmo vendedor de Insight Sales. E aí existe uma série de benefícios pra quem quer criar a máquina de vendas e ter um modelo escalável, fazer por telefone é muito mais escalável. Só que aí gera esse problema. Como você não tá vendo a pessoa do outro lado da linha, tem uma tendência de você estar falando e ela tá ou mexendo no celular ou navegando pela internet e não prestando atenção em nada do que você tá falando. Então eu quero te dar 4 dicas de como que você traz de volta a atenção do teu prospect ao longo do caminho do teu processo de atendimento. Bom, primeira delas. Quando você faz o teu diagnóstico, você tem que achar os principais pontos de atenção. Normalmente o vendedor quer falar do produto inteiro, quer falar do software inteiro, quer falar de um milhão de coisas. Não adianta. A gente consegue guardar duas, no máximo três coisas na nossa cabeça. Tenha três pontos centrais e conduza toda a sua reunião em cima desses três pontos. Afirma esses pontos com frequência. Então eu entendi que hoje o teu desafio é fluxo de caixa, certo? Outra coisa, traga a interação dele. Esse ponto é muito importante, porque toda vez que você responde ou interage, liga um flag que é o seguinte, olha, eu preciso prestar atenção no que ele tá falando porque eu vou precisar dar uma resposta. Então vai ter uma tendência muito mais forte dele prestar atenção no que você tá falando. Terceiro ponto. Repita o nome das pessoas que estão participando da reunião. Toda vez que você fala o nome de uma pessoa, isso é muito importante. Cognitivamente, a gente para o que tá fazendo quando a gente escuta o nosso nome e começa a prestar atenção. Isso é uma maneira de você puxar ele de volta. Então, imagina que você tá na reunião com o Fábio. Então, Fábio, beleza, eu entendi isso e isso e isso. Faz sentido? Sempre tenta levar pra esse nível de interação, chamando a pessoa pelo nome. E por último, cara, sempre consolida tudo que foi falado. Beleza, a gente terminou essa reunião aqui. Os principais pontos foram esse, esse e esse. Vocês concordam que faz sentido a gente seguir por essa direção e a gente tá definindo que o nosso próximo passo é esse. Se você, durante uma reunião de vendas, independente da etapa que você tá no teu processo, seguir esse espaço, eu te garanto que você vai trazer a atenção do cara. Agora, a todo momento, fica medindo o quanto que a pessoa tá prestando atenção. Toda vez que a pessoa entra muito no automático, no Aham, no Sim, ou repete alguma coisa de forma mecânica, é uma tendência muito forte que ela não tá mais prestando atenção. E se a pessoa não tá prestando atenção, não adianta você fazer a reunião. Independente do conteúdo que você passe, isso não vai gerar valor. Eu já participei de demonstrações de software em que o vendedor ficou 40 minutos falando sozinho na outra ponta e eu já não tava nem mais olhando pra tela. Então, assim, pensa nisso. Existe sempre a chance da pessoa na outra ponta não tá atendendo. Esse conteúdo foi útil pra você. Tem um amigo seu que fala demais na reunião e nem presta atenção no que o teu prospect ou o teu potencial cliente tá fazendo na outra ponta. Marca ele nessa publicação, manda pra ele pro WhatsApp e... Vem comigo! Vem comigo!